Bruno, claro que grandes obras exigem um montante maior de investimentos, mas essa é justamente uma das críticas à Copa do Mundo. O valor empregado para a realização, só com as estruturas temporárias, são cerca de 30 milhões de reais. A pergunta é, esse investimento vale a pena? Cláudia. Então, essas estruturas são estruturas que vão dar suporte à FIFA no momento da Copa do Mundo. A FIFA e seus patrocinadores. Isso é uma das duas exigências que foi feita pela FIFA na carta de apresentação do país para ser sede da Copa do Mundo, que foi assinada pelo governo Lula em 2007. Do meu ponto de vista, as estruturas servem para compor o que a gente chama de zonas FIFA, que são esses dois quilômetros de raio que cada uma dessas zonas tem, aonde muitas vezes a gente não tem o direito de ir e vir, porque você tem que ter um ingresso para entrar nessa zona, são as barraquinhas dos patrocinadores, onde os patrocinadores vão fazer o seu comércio, vão vender a sua marca. Então, quer dizer, do meu ponto de vista, nós vamos estar armando o circo para os patrocinadores e um circo que a população não vai poder acessar, não vai poder participar. A gente sabe que esses dois quilômetros de raio são uma zona de exclusão, onde a maioria dos trabalhadores informais que hoje vivem dessa renda não vão poder acessar, não vão poder trabalhar. Então, muito da população que pensa em lucrar com esse momento da Copa, em poder vender sua cervejinha, sua camiseta, ter sua fonte de renda nesse momento, não vão poder ter. Fora que a disponibilização de uma Força Nacional de Segurança que proteja toda essa estrutura, então, quer dizer, eu tenho que pagar 30 milhões e ainda investir em mais 2 bilhões para garantir e armar a polícia, para que ela proteja esses 30 milhões, para a FIFA vir explorar e os patrocinadores fazendo essa propaganda. Então, eu acho que não é uma prioridade da população em geral, essas estruturas, eu acho que quem deveria colocar esse recurso é a FIFA, são os patrocinadores, são eles que têm que armar o circo para que eles possam fazer, sim, eles podem vir vender os seus produtos aqui. A gente vive num sistema capitalista, ok, agora todas as pessoas têm que poder participar disso, porque são 30 milhões públicos. Paulo, de uma forma geral, o retorno financeiro e também a visibilidade que o evento proporciona justificam que esses investimentos estão altos? Olha, eu penso assim, primeiro a questão da infraestrutura urbana. A gente sabe que o país necessita de infraestrutura urbana. A gente tem os problemas aí todos de mobilidade urbana, que a gente está padecendo aí nas nossas cidades agora, nos últimos anos. O país teve um longo período sem crescimento econômico e a partir desse crescimento, então, também a própria circulação, a própria mobilidade se ampliou. Então, há uma necessidade de infraestrutura urbana que, de alguma maneira, os projetos relativos à Copa do Mundo incentivaram. Agora, algumas questões a gente pode colocar também, relativizar. Primeiro, o fato de que somente a Copa é que gerou essa força aí, essa quantidade de projetos de mobilidade, e que talvez já devia ser uma prioridade anterior à Copa do Mundo, porque as pessoas necessitam-se dessa mobilidade. E, segundo, é que a gente está vendo isso, especialmente aqui no nosso caso de Porto Alegre, é o problema do atraso dessas obras. Então, a Copa foi anunciada já há sete anos atrás, o anúncio da Copa. Os governos locais, estadual, federal, tiveram tempo de realizar os seus projetos e realizar esses investimentos, mas, mesmo assim, nós observamos que houveram uma série de lacunas e de falhas ao longo do processo. Falhas de projeto que estão aí noticiadas e que a gente vai, no nosso trabalho de pesquisador, estamos aí compilando e vamos guardando tudo isso que sai na imprensa e buscando mesmo nos portais de governo, portais de transparência. Então, houveram muitas falhas de projeto. Os projetos iniciais, depois, na hora de realização, eles não davam conta da realidade das obras. Então, uma série de problemas que acabaram gerando que, por exemplo, as nossas obras da Copa não estarão prontas para a Copa. Pois é, Bruno, quais obras estarão prontas? Porque o município acabou captando e o montante alto, 880 milhões de reais apenas para as 14 obras de mobilidade urbana. Quantas, afinal, ficarão prontas para a Copa? As obras, pelo menos em torno do Berahil, estão garantidas, segundo o secretário municipal de gestão, Urbano Schmidt. Sim, Thais, acho que é uma questão, acho que tem que, até para esclarecer bem, o nosso telespectador, que nos assiste, as obras de infraestrutura, elas são afetas ao município, ao ente município, não ao Estado. O Estado aporta diretamente pela matriz de responsabilidade, investimento em geração de energia, que é a subestação do Menino Deus, o aparelhamento dos hospitais, não é a questão da segurança, e eu já vou abordar, discordo um pouco do que a Cláudia fala, porque não é para os 30 milhões, que não são 30 milhões só para isso, não é para proteger o circo, é para proteger as pessoas, os turistas que vêm aqui, desenvolvendo o negócio, a gente pode concordar ou não com o negócio. Eu acredito que as obras todas do entorno ficaram prontas, a estação do aeromóvel, porque a gente sempre brinca no jargão, aquela discussão, tem duas discussões, a do trabalho é o que a gente faz, a mesa do bar ou a do restaurante, mas acho que a gente tem que fazer aqui, porque eu acho que é isso também, que o nosso telespectador quer ver. Não precisa de metade do que foi dito para a Copa, realmente precisava, a Copa precisa de estádio, aeroporto, não é? E acesso, realmente. Esse é o básico indispensável. Mas as 14 obras, quantas ficarão prontas até o início da Copa? A expectativa é que o que diz respeito ao metrô, o metrô vai começar depois, a duplicação da tronco, eu acho que talvez ela tenha 70, 80% só, 80%, perdão, do sistema viário, mas não do entorno, temos principalmente do reassentamento das famílias, que eu acho que não vai ficar pronto. Mas estou dizendo, isso eu digo como cidadão, porque isso é uma área da prefeitura, não é do governo do Estado. Mas aí, gente, eu acho que tem uma outra questão que é muito importante. Que culpa tem a Copa que os projetos no Brasil são atrasados? E eu concordo, os projetos estão atrasados. Que culpa tem a Copa que se superfatura a obra no Brasil? Aí nós vamos discutir o papel do Estado, nós vamos discutir o financiamento do Estado. Aqui na TVE é um espaço perfeito para a gente discutir isso. A TVE, se dependesse de um ou dois governos atrás, hoje não existiria mais. E hoje nós estamos aqui na TVE porque tem investimento em TV pública, que não é uma TV que se preocupa com o assunto de mercado. Por exemplo, a Cláudia coloca em zona de exclusão. Eu acho que esse termo, ele é legítimo no debate, mas ele é forçoso, ele é forçado, ele é indutivo a uma conclusão do que não é exatamente a realidade. Eu tive a oportunidade de viajar. A FIFA chama zona de exceção. A FIFA chama. Pela FIFA, fala FIFA. Pelo governo, fala o governo. Como a FIFA usa isso? Isso é uma questão da democracia. Nós temos que ficar afeto a nossa discussão aos entes que nós representamos no debate. Para o nosso governo, o nosso governo, a gente, a proteção policial é para os turistas e é para os trabalhadores. A questão, ah, porque só vai poder vender cerveja o patrocinador. O Paulo e a Cláudia disseram que são torcedores. Torcedor vai ao estádio. Antes de se falar em padrão FIFA, a gente ia no Beira-Rio, porque é o único estádio que eu frequento, e só tinha marca de uma determinada cerveja sendo vendida. Por quê? Porque aquela marca pagava para o Internacional, como existe no estádio do Grêmio isso. Isso não é novidade da Copa. O que eu acho assim, gente, não dá para criminalizar a Copa. Eu acho que parece que pela Copa, no Brasil, se começou a superfaturar a obra, atrasar a projeta. Eu acho que não. E aí eu concordo de novo com a Cláudia. Acho que a Copa trouxe isso à tona. Por quê? Porque antes o morador da Zona Norte não estava muito preocupado se o acesso da Zona Sul estava demorado, porque não é o trajeto dele. E agora a gente discute. Que bom, ou seja, a gente está ampliando a nossa consciência social em relação ao investimento público. Mas eu acho que o papel do Estado daqui a pouco é o buger da nossa discussão por conta disso, que sairia a quadruplicação das pistas, porque na verdade eram duas pistas de cada lado, na Avenida Beira-Rio, passa a ser quatro. Isso não é dinheiro da Copa, isso é um dinheiro que fica em Porto Alegre. A melhoria do hospital Mãe de Deus, que depois vai... Porque é o hospital até por proximidade, que vai ser a referência para a Copa. Isso é ruim? Esse dinheiro não sai do hospital depois. Isso fica. Esse é o lado bom. Ah, mas o superfaturamento da obra existe? Claro que existe. Acho que nós temos que combater o superfaturamento da obra. E nisso o governo é parceiro também. O que não pode é a gente achar que todos os malefícios que cercam a Copa ocorrem por causa da Copa. Não, eles ocorrem pela ineficiência em vários setores do nosso Estado. Muito do Estado, de novo, o Estado doente estatal, não é? Nos seus três níveis federativos. E fundamentalmente, porque até então, principalmente no futebol, que é onde toca a paixão, a gente tinha sempre um olho tapado. A gente deixava... Ou seja, é necessária a fiscalização dos investimentos. E também a cobrança de que essas obras continuem após a Copa, não paralisem por aí. A gente vai para um rápido intervalo no programa Mobiliza e volta já. E nós voltamos com o Mobiliza de hoje, que discute a realização da Copa do Mundo no Brasil. Aqui no estúdio, nós contamos com a presença dos debatedores. O Bruno Chaideman Del Neto, que é coordenador de transparência do Comitê Gestor da Copa no Rio Grande do Sul. A Cláudia Fávaro, que é arquiteta e urbanista, integrante do Movimento Comitê Popular da Copa de Porto Alegre. E o Paulo Roberto Rodrigues Soares, que é professor do Departamento de Geografia da URGS e pesquisador do Núcleo Porto Alegre do Observatório das Metrópoles, que estuda os impactos da Copa do Mundo nas cidades. Resgatando um pouco o que aconteceu em 2013, as manifestações de rua, especialmente no mês de junho, entre os gritos mais ouvidos, estavam de Copa do Mundo, eu abro mão, quero dinheiro para a saúde e educação. Se nós formos comparar aqui os investimentos do governo federal em diferentes áreas, com os da Copa, que já somam 18 bilhões de reais, segundo o último levantamento, será que as prioridades são as mesmas? Comigo? Pode falar, Cláudia. Bom, eu não gosto muito de fazer o debate dos investimentos, porque a maioria dos recursos que está sendo aplicado na Copa são recursos públicos, que estão indo de fato para obras públicas. Os dos estados são financiados pelo BNDES e, a princípio, eles voltarão. Mas é recurso público. E eu concordo quando dizem que a questão dos recursos vai ficar para a cidade, mas quando diz respeito às obras de mobilidade, eu queria tocar um pouco nesse assunto. A gente tem que entender também que a opção por um BRT, por exemplo, que são diversas obras acontecendo ao mesmo tempo, que está causando um caos para todo mundo, que vai e vem, é uma opção que ela não mexe na matriz energética, ela é uma opção que aumenta muito pouco a quantidade de transporte de passageiros, é uma opção que reduz a quantidade de paradas e, por isso, não incentiva que a população use, de fato, o transporte público como uma alternativa, de fato, de substituição ao automóvel. Então, eu acho que são questões de fundo que têm que ser debatidas quando a gente fala, não só do ponto de vista dos investimentos e dos gastos, ou se ela vai ficar pronta ou não, mas, de fato, se ela, para a cidade, seria o investimento necessário ou que vai suprir a demanda de mobilidade ou não de cada cidade. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental de ser debatido. Mas, ao mesmo tempo, o governo usa alguns dados no sentido de que, para a Copa do Mundo, a gente vai estar investindo cerca de 30 bilhões, mas, na educação, o governo investe, não sei, 200 e poucos bilhões, eu não sei agora os dados, efetivamente. Obviamente que o Estado tem o dever de investir na educação, obviamente que o Estado tem o dever de investir em mobilidade, obviamente que o Estado tem o dever de investir em hospitais. Independente da Copa do Mundo, a Copa do Mundo não é a oportunidade para isso, isso é tarefa, é dever do Estado e o dinheiro é do Estado. A FIFA, o COE, os patrocinadores, não colocam um real na organização do evento. Não há investimento externo. Então, é um evento internacional que uma série de atores internacionais vem até o nosso país e explorar territorialmente, comercialmente, o nosso território e a nossa população, mas, de fato, o investimento deles para ter todo esse retorno e esse lucro não é feito. Então, no que diz respeito aos investimentos, o meu questionamento maior é por quê? Se a FIFA, o COE e os patrocinadores lucram tanto durante a Copa do Mundo, por que eles não investem no nosso país? Essa é a minha pergunta. Ou seja, para lá, outras formas de investir no desenvolvimento de um país. Eu fico pensando também que, como eu coloquei, as obras de infraestrutura são necessárias. E, realmente, se formos ver o montante também de números com relação ao gasto com a Copa e o gasto em educação ou saúde, até que o gasto da Copa não é exagerado, em função de que até os gastos de educação, saúde, eles são verbas constitucionais. Existe um percentual de orçamento que está destinado a isso, quer dizer, não é verba tirada daí. Não é verba tirada daí.